O que é isso? Você é surda? Você é... A sua volta? O que é isso? Letícia, olha isso! Eu não sei pensar que você vai. Eu vou conversar aí com... Letícia... Tia, a gente só vai conversar aí. Não, Letícia... O que é isso? O que é isso? Eu não tenho que estar abrindo. Mãe, de verdade... Ela caiu tudo. Eu não sei porquê, né? Não dá a chave nem daqui. Letícia! Fala aí, meus amores! E com vocês? Essa é a Letícia Ruiz. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é dia de trollagem, Dudu. Se prepara, mano! Se prepara! Falou de trollagem, eu já tô dentro. Mano, tá bem correndo. Mano, hoje eu vou fazer uma trollagem com isso daqui. Sim, gente! Olha o tanto, né? Olha o tanto de camisinha que tem aqui. Que eu comprei tudo. Na verdade, eu não comprei. Eu vou explicar pra vocês que vocês podem até pensar em coisa errada e eu não tô fazendo nada demais. Eu vou explicar porque tem um monte de camisinha aqui em casa, aqui no meu quarto. Seguinte... Ah, não pensa coisa errada, não! Não, não, não! Foi o seguinte, uma vez eu fui num postinho e eu falei, nossa, tem um monte de camisinha aqui. Eu peguei essa camisinha, era de graça. Eu peguei e falei, mano, eu vou gravar pra vídeo. E peguei e foi desse jeito. Eu até gravei um vídeo com meu pai. Meu pai achando um monte de camisinha no meu quarto e eles vão ver. Gente, eu contei e tem vinte e nove. Vinte e nove. Ela encheu a mão aqui. Enchei a mão totalmente. Acabou com o negócio da farmácia. Mas, gente, agora eu vou explicar pra vocês o que que eu vou fazer hoje com essas camisinhas. Se prepara, meus amigos. Se prepara, Dodô! Quero saber. Ó, Dodô, vai ser o seguinte. Como que vai ser a trollagem? Eu vou falar pra minha mãe. Mãe, o seguinte, eu vou sair e pego a minha bolsa. Eu vou fazer o quê? Vou colocar um monte de camisinha na minha bolsa. Vou colocar tudo isso. Aham. E eu vou falar pra minha mãe que eu vou sair de casa e vai ter um monte de camisinha dentro da minha bolsa. Entendeu? Eu vou entender que eu vou sair e vai ter um monte de camisinha na minha bolsa. Aí eu vou falar assim, Mãe, pega a chave de casa que tá na minha bolsa. E no momento que ela pegar a chave de casa, que vai tá dentro da minha bolsa, ela vai ver um monte de camisinha. Vai colocar todas essas. Mano, eu vou colocar todas essas. Acho que eu quero muito. Acho que vai ter certeza. Mano, com certeza. Ela vai ficar muito brava. Eu nunca vi ela brava, sabia? Sério? Então vai ser hoje. É hoje que então. Então, ó. Vou colocar isso aqui. Mano, ela vai ficar muito brava, mano. Vocês não tem noção. Olha o tanto, véi. Olha isso. Mano, é um monte. Ó. Dá pra colocar em todos os espaços. Cara, sério. Ela vai ficar muito brava. Mano, ela vai ficar muito brava. Eu não tô nem vendo. Mano, eu não vejo que eu tô fazendo isso. Mano, eu vou ficar de castigo. Será que ela vai brigar comigo também? Tipo, porque eu tô junto? Vai, porque ela vai... Ela vai achar que você tá no meio. Nossa, eu não vou escapar dessa, eu acho. Mano, ela vai achar que você tá no meio, porque tipo, mano, tem muita. Olha o tanto, gente. Vou colocar abaixo do meio. Meu Deus do céu, véi. Mas enfim, ó. Fechei. Agora eu vou falar pra minha mãe que eu tô indo sair, vou comer um açaizinho. Aí no momento que eu estiver saindo de casa, eu falei assim, mãe, esqueci a chave de casa. Pega ela pra mim, tá? Dentro da minha bolsa. E é isso. Eu acho que ela vai pegar e a gente vai brigar comigo. Espero que isso aconteça. A gente vai comer um açaizinho com tudo isso. Açaizinho com banana. Bora? Vamos. Tô prontíssima. Então bora então. Mas enfim, né gente, vamos comer aquele açaizinho, né Dudu? Vamos, tô pronta. Mãe. 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 Eu tô indo comer açaizinho com a Dodô, viu? Tô indo comer açaizinho com a Dodô. Açaí? A gente vai ter a volta. Vai demorar? Não sei. Acho que não. Não sei ou não? Não. Acho que não. Só um pouco. Eita! Mãe, bora com mais, descer. Tá, tô tendo aí aqui. Tá? Eu vou estar na sala esperando, viu mãe? Tá, já vai descendo. Tá, já vai descendo então. Meu Deus, agora eu vou mostrar a açaizinho de verdade. Pra quem tem vontade de colocar a açaizinho de verdade? Aquela luz. Vagabouça. Mas vamos falar a minha mãe. Eu já vou posicionar a câmera em algum lugar, Dodô. Já tá descendo. Mano, tem que fazer muito rápido as coisas. Eu acho que eu vou colocar aqui, ó. Fica aí, Dodô. Entender. Gente, ó. Mano, gente, eu vou colocar bem aqui a câmera. Tá pegando. Tá pegando. Tá pegando certinho. Mano, você vai deixar a bolsa? Eu vou deixar, sei lá, aqui, será? Não, porque não vem a câmera. Vai que não vem. Vai que não vem. Vai que não vem. Vai que não vem. Enfim, bora, bora. Eu queria te dar um beijo. Ele tá aí. Bora, sabe? Hã? Vai gostar? Não sei. Qual é esse beijo? Beijo? Meu Deus. Cadê a chapa? Não demora, hein? Peguei a chapa. Peguei a chapa. Peguei a chapa. Peguei a chapa. Pra você? Aham. Não tá. Faz o portão, hein? Tá. Oi! Oh, meu Deus. Não insisti. É a chapa na minha bolsa. Tem que ser minha bolsa. Peguei. Hã? Tem que ser minha bolsa. Tem que ser dentro. A chapa dentro? É. Tem que ser minha bolsa. Pega sua bolsa, tia. Melhor. Traz sua bolsa. Não precisa abrir. Achou, tia. A gente sai do meu sofá. Mãe, só pega a bolsa. Ô, Letícia, vem aqui. Só traz a bolsa. Letícia, vem aqui. Só traz a bolsa. Ô, Cessor, não tem que ser minha bolsa só. A sua bolsa? O que é isso? Letícia, olha isso. Eu não sei o que você vai. Eu vou comer essa aí com banana. Tia, a gente só vai comer essa aí. Não, Letícia. Tá de brincadeira? Não, mãe. O que é isso? O que é isso? Eu não sei. Eu não sei onde estava isso. Mãe, de verdade. Ela caiu tudo. Eu não sei porquê. É absorvente. Não dá chave nem tá aqui. Não, Letícia. Mãe, calma. Você pensei no coisa errado, hein? Não é errado. Isso aí não é meu. O que é que é? Não é meu. É, você tá pensando em coisa maluca. Tá achando aqui a sua o quê? Ai, carai. Vamos ver onde eu tô camisinha. Mãe, eu... Não, não é uma, né? 30 milhões aqui dentro. Tá vendendo? Tá vendendo mesmo. Eu também tenho, meu amor. Mas é isso, Lulu? Eu tô dando. Ai, tia, olha. Você não tem palavras. Tem que falar. De quem que é? É do sudor. Não, meio a meio. Para. Tá, minha suma é sua, fechou? Meio a meio, tia. Eu não tô brincando. Eu não tô brincando. É, é meio e dela. Eu não tô brincando. A tia, não vai sair com mais nada. Eu tô nem sei. Letícia. Calma, tia. Não é pra tanto. Oh, não. Doutor. Não é pra tanto. Amor, tia. É com camisinha. É com camisinha. É camisinha. É camisinha. Mas é uma vez com o quê? Posso saber? A gente... Vizinho? Doutor, quieta. Vamos comer logo. Doutor, você não vai sair não. Pode pegar suas coisas e subir. Doutor, pode ir embora. Mãe, é que é piscinha. Doutor, é preservativo. Não, Letícia. Doutor, preservativo. É, eu sei que é preservativo. Eu não sou burra, não. Doutor, perdi a habilidade, já. Eu não te contei porque... E eu tava com medo. Mas eu tava com medo. É assim que se enrola? Doutor, não sei. Agora, vamos... Vamos ver que é levantado. É verdade. Olha isso, irmão. É verdade. É verdade. Vai aqui bater, gente. Olha, é com sua manhã. Bata a hora que eu quiser. Pode vir. Free? Ai, mãe. Tá doendo. Olha isso, mãe. Eu não tenho vontade de comer a sair. Sim, eu queria sair... Eu queria comer a sair com banana. Então! Você é maluca, fica batendo os outros, achando banana de pau. Eu só vi, gente, hein? Você acha que eu ia utilizar essas porra? Eu ia fazer 100! Que idiota! Nossa, eu nunca vi uma tia brava desse jeito, gente. A gente esquecei a reação. Mano, eu também. Que duro mesmo! Que brincadeira idiota! Olha o que é isso! Você já não me ouvir! 29, tia. 29. Nossa! Eu nunca fiz nada disso, de verdade. Eu acho que fica bem tranquila, viu? É, é só falar a verdade. Imagina ela sair com um menininho e... Vai assim, ó... Vai da noite! Mas enfim, mãe. Era só uma brincadeira. Já troleu o pai. Já troleu o pai. Agora era sua benção lá com isso. Mas enfim, mãe. Enfim, gente. Eu vou deixar nesse vídeo por aqui. Trolei a minha mãe com camisinhas falando que eu ia... Mas não ia. Mas enfim, é isso, gente. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Valeu, falou e fui!